O Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de brasileiros que já foram vacinados com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. E nesta semana, o Ministério da Saúde distribui mais de 6 milhões de doses de vacinas aos estados. O Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 desde o início da imunização em janeiro deste ano. O número representa 32% dos 160 milhões de brasileiros que podem receber a vacina. Entre os vacinados, quase 23 milhões e meio já receberam a segunda dose do imunizante, ou seja, 14,7% da população vacinável no Brasil. Somando a primeira e a segunda dose, o Brasil tem quase 75 milhões de doses aplicadas. Em uma alerta, quem tomou a primeira dose não pode esquecer a segunda. Tem sido observado, infelizmente, quando da disponibilidade da segunda dose das vacinas que requerem uma segunda dose, em determinadas localidades, uma procura a menor do que o que seria esperado por parte da população. Entre esta quarta e quinta-feira, todos os estados e o Distrito Federal vão receber mais de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O Ministério da Saúde também concluiu nesta quarta o envio de 2 milhões e 300 mil doses do imunizante da Pfizer. Somando tudo, são mais de 6 milhões e 300 mil doses de vacinas distribuídas só nesta semana. A previsão é que, em junho, o país receba 40 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. E a Anvisa publicou nesta quarta a certificação de boas práticas de fabricação do laboratório indiano responsável pela vacina Covaxin. O certificado tem validade de dois anos e foi emitido depois que a empresa fez os ajustes recomendados pela Anvisa. A certificação é um pré-requisito para o registro da vacina.